Olá pessoas, o vídeo de hoje é sobre a fetagem dedolí, que muitos de vocês me pedem, porque eu já mostrei milhares de fotos como e nunca tive coragem de fazer porque demora muito gente. Eu tô com o cabelo já laçado, hidratado, vou colocar a hidratação pra vocês aí vou botar os ingredientes como faz, não vai ser passo a passo, só vou deixar lá escrito, tá bom? Bom, quem me acompanha na página já viu a receita, eu acho, porque eu postei lá, assim que eu fiz eu postei a receita então, vocês fazem, adorei, muito boa, mas uma coisa, vou explicar o que é a fetagem, porque no outro vídeo da fetagem normal eu não expliquei, tá? Foi só mostrando a forma que eu faço então, a fetagem, ela é a forma correta de você passar o creme no seu cabelo é assim que eu defino a fetagem, por quê? Muitas de nós, antigamente, quando a gente não cuidava direito do nosso cabelo a gente pegava o creme e tacava no cabelo, a gente não separava, mexa, mexa, podia passar e nisso ficava aquele volume absurdo e o cabelo no meio totalmente ressecado então, pra evitar isso, foi criada, não sei porquê, a fetagem existem várias formas de se fazer e cada pessoa faz de um jeito a minha foi daquela, vou deixar aqui, ó, o vídeo pra vocês verem, da anterior, da fetagem comum e a que eu sempre fiz, que eu achava que assim, que era a fetagem é o dedo alice eu passei a minha transição inteira, praticamente, fazendo o dedo alice praticamente não, inteira, fazendo, por quê? meu cabelo não ficava bom, quando eu cortei ele, curto o tetinho as pontas, não era lisa, porque eu fazia relaxamento, né? mas elas eram bem finas e comparadas ao resto do cabelo então, ele não ficava com o cacho direitinho ficava a raiz bem cacheada e aquela ponta fininha e sem graça aí eu passava a fazer e depois que meu cabelo ficou todo natural eu deixei um tempo de fazer, eu fazia só quando eu estava muito afim mesmo e esse dedo alice é bom porque as meninas que não gostam de volume ele tira bem o volume assim como a fetagem normal, ela diminui o volume é o que deixa o volume agente, tá secando, amassando bagunçando um pouco, dá o volume mas quando você passa o creme corretamente, mexe a mexe em toda a mexa é a consequência que o seu volume vai desaparecer um pouquinho então, as meninas que não gostam do dedo alice é tudo, tá? e outra coisa, pra quem, assim, quer sair e não tá com medo de como o seu cabelo vai ficar depois que secar então, faça o dedo alice também porque ele garante, tipo, 3 day afters maravilhosos vocês já viram lá na página as fotos que eu mostro do day after? as meninas até assustadas perguntaram, nossa, como é que você fez? não, gente, ele é muito bom mesmo dependendo da forma como você faz, fica um cacho mais artificial, sabe? parece realmente que eu se fez com o dedo o dedo não, que usou alguma coisa, sei lá, um babyliss as pessoas realmente perguntam o que eu fiz se eu usei babyliss ou o que mas não, se você fizer direitinho com a largura que é o seu cacho direitinho, claro que vai demorar mais que é o seu cacho menor, porque você vai separar mecha por mecha mas, se você fizer dessa forma, vai ficar direitinho mas se você juntar, vai acabar que vai ficar como se fosse um twist, sabe? e quando secar, se você soltar, vai ficar maravilhoso também então, vamos começar você separa do jeito que você separa normal eu separo daquele jeito que vocês já estão acostumados a ver separar assim mas só que, no dedo ali, você vai fazer uma mecha, vai tirar uma mecha bem fininha mesmo ó, é só aquela mecha retinha assim certinho mesmo se vocês quiserem pegar algum ó, algum grampinho pra auxiliar eu uso esse daqui se eu tirar uma mecha muito grossa, aí eu vou fazer o menu aí vocês peguem o creme que vocês quiserem já deslinhar, sei lá mas acho que um creme mais grossinho que é o ideal, tá? pra vocês fazerem vai passar o creme do jeito que passa o normal, né? que eu digo enluvando deixa eu chegar mais perto enluvei bem agora você separar ó e fazer assim você vai separar em fitas só que aí vai ser as fitas mesmo bem separadinha e com o cacho feito pelo seu dedo assim só duas vezes, tá bom ó aí você pega, ó vou dar uma amassadinha ó, ele fica bem separadinho mesmo meu Deus faz a mesma coisa do outro lado aí vocês passem o creme assim, né? enluvem e depois pega um pouquinho de creme deixa assim no dedo pra você poder enrolar aí vai separando, ó opa, também de acordo com a mecha do seu cabelo pra não ficar junto ó quando você pega o seu cabelo ele automaticamente já fica com as fitas separadas assim, né? na largura que é o cacho depois você junta atrás dá uma ajeitada ó aqui, ó fica bem definidinho daí vocês fazem isso em todo o cabelo separa separou, viu? que tá muito grosso tira mais um pouquinho a gente vai ver mas não pode juntar com o que você já fez tem que tirar igual o fio da fitagem lá fitagem você vai pentear o seu cabelo vai passar tirar em fitas mas você não pode misturar com aquilo que você já fez então o cabelo fica embolado ó eu tirei muito agora eu vou pegar aqui e vou separar essa parte e prender a outra aqui é um processo demorado gente demora de meia hora ou mais dependendo da quantidade de cabelo que você tem tá? é bom porque quem nunca tem day after como eu era isso é bom porque aí você não vai pentear teu cabelo todo dia vai pentear dois, três dias depois mas tem que ter paciência tem que ter tempo também vou fazer mais essa mecha aqui pra vocês depois vou terminar pra mostrar pra vocês porque senão o vídeo vai ficar muito longo enluva bem pra não ficar nenhum fiozinho fora do lugar eu não gosto então o luva bem aí agora você pega aqui vai separando aí você faz da forma mais confortável pega o de trás pega o da frente forma que você menos se embolar também isso ficou muito gangrante e tem que ser bem direitinho tá gente pra ficar com aquele efeito lá tem que ser bem bem feitinho pode enrolar fazer umas partes nas outras não digo pra ficar daquele jeito né agora quem já tá acostumado a fazer só em algumas partes pode fazer é bom pra aquelas meninas que falam que certas partes do cabelo não definem tá isso vai definir no meio do meu cabelo é a parte mais complicadinha vocês me entendem daí ali é bom pra fazer o dedo lis porque se não ficou um pouco emboladinho se não fizer o dedo lis dá até pra fazer a fitagem normal mas também é bom sempre passar uma escura vou fazer o dedo lis que aí não vai ficar aquela coisa ressecada embolada espero que esteja dando pra ver ó separadinha ó agora a outra parte eu faço assim eu boto metade pra um lado metade pro outro porque é melhor né porque fica com a mão aqui pra trás só no meio mesmo que tem que ser pra trás e cansa o braço mesmo isso é uma malhação quem não vai pra academia e quer um braço definido faça todos os dias cansa mesmo mas vale a pena o cabelo ficar bem bonito que as vezes o nosso cabelo ele é um efeito surpresa né tem dia que você penteia ele de um jeito e ele fica lindo depois você penteia no outro dia do mesmo jeito só que ele é corredoso é fogo isso aqui não toda vez que você faz isso ele vai ficar do mesmo jeito olha então eu vou terminar tá bom depois eu gravo o vídeo mostrando como que ficou ele completo espero que vocês tenham compreendido como é que faz é bem facinho né gente só é bem chato então é isso calma aí rapidinho que eu já volto então gente terminei meu ar do trabalho aqui ó ficou assim deixa eu mostrar pra vocês então quando secar eu mostro pra vocês como é que ficou tá bom beijos então meninas esse é o resultado da pitagem com o dedo liso fica um pouquinho assim ó preso em alguns lugares é só ir soltando com calma como eu disse pra vocês fica parecendo um twist né porque as caixas acabam que se unindo ó definição espetacular sempre tão cansada de me ver com o cabelo assim eu acho acho que eu já gravei várias vídeos que eu tô com a pitagem do dedo liso mas hoje vocês viram como é que faz é fácil como eu disse mais demorado mas o efeito é maravilhoso o vídeo nunca mostra realmente como é que fica de verdade mas dá pra ter uma noção façam no cabelo de vocês espero que gostem tenho certeza que vão gostar que o day after de vocês vai ficar espetacular e vocês vão adorar vão ter esse day after que vocês tanto sonham que eu também sonhava porque o meu cabelo amassava loucamente é muito difícil como eu disse pra vocês ter um day after só quando eu faço o dedo liso mesmo que eu consigo e muito bom adorei e dá pra você usar tanto com creme com gel qualquer coisa entendeu as meninas que não se dão com gel só usa o creme que vai ter o mesmo efeito porque muitas meninas usam gel e gel de linhaça e tudo mais pra poder definir mais os cachos mas essa técnica não importa o produto que você usa que vai ficar bem definidinho a respeito da receita que eu fiz da hidratação de hoje eu vou deixar o link nos comentários perdão na descrição o link lá da minha página que eu tô falando sobre a receita tá bom porque aí vocês veem lá direitinho porque eu não fiz passo a passo então eu não preciso nem deixar aqui no vídeo a receita só vocês olharem lá na página e se gostou dê um curtir se não gostou bota aqui não gostou deixe seus comentários curtam a minha página que também vai estar na descrição e pra mais informações se inscrevam no canal ou me mandem mensagens por lá pela página tá bom beijos até a próxima olá pessoas hoje o vídeo é bacana tá bom é bioté tchau 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 Tchau.